Música Olá galera, a gente está aqui com o Sussamba, acabou de descer do palco, tocando o swingão, a galera toda saiu do chão, o Ítalo vai apresentar para a gente uma parte dos integrantes da banda aqui. Apresentando, na verdade, a frente, os dançarinos mais comissados, o Alan, Jonathan, eu, Ítalo Silva, Johnny Bravo, outro vocalista, Alanzinho e o Wellington, a galera que faz a onda em cima do palco. Como você mesmo disse, são os dançarinos mais comissados de Fortaleza, meu amigo, se ninguém é só com eles aqui. Como é que está a banda sul samba, já tem CD gravado, vai gravar o próximo, como é que está a programação de vocês aí? Bem, na verdade o samba já tem um tempo de estrada, já tem alguns CDs gravados, sim, já gravamos vários CDs, interiores, a gente sempre toca, sempre procurando alegrar, na verdade, esse público. E vamos gravar um DVD agora lá no Ceará Hall, certo? Fala com o pessoal do Panangolé, galera vai vir de Salvador para cá, então preparando uma estrutura muito massa mesmo, na verdade. Fazer, juntar todos, juntar os públicos, fazer uma festa bonita para agradar todo mundo. A galera já conhece o sul samba, não é a primeira vez, né? Swingueira falou que se vir era boa, falou de sul samba. Agora fala um pouquinho do contato para a show, da galera que quer falar com o sul samba de pertinho, como é que faz? É só ligar para o Igor Taki, onde 703 3040, repito falar com o Igor Taki, onde 703 3040, só ligar para ele, falar com ele, é o sul samba para qualquer lugar. Agora eu quero um pouquinho, um trechinho de vocês, as músicas que a galera mais verem durante o show de vocês. Na verdade, com certeza, a gente toca o sucesso de fora, que a gente procura agradar o nosso público, o que o público pedir a gente toca. Mas tem as músicas da sul samba mesmo, todo mundo já conhece, graças a Deus, a galera canta mesmo. O Johnny vai cantar para a galera aí, um pouco da nossa música. Sucesso da sul samba, colinho. Colinho é bom, chega! É sim senhor! Eu, eu vou te dar mamãe Pode de mim, daqui é bom Sim, colinho é bom É sim senhor! Vamos, vamos, fazendo agora a gravinha Vai, engraçinho, chega! Vou dar colinho, toma! Colinho, toma! Cole o carinho pra você, mamãe, mamãe Cole o carinho pra você Sucesso! Vamos, 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 vamos! Mez, 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 mez E aí